O que? Vencer. Aí eu vou gritar Guarulhos, vocês vão dizer Banzai. Banzai significa viva, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Vamos fazer um treininho, rapidinho. Eniaki? Força! Eniaki? Garra! Eniaki? Disciplina! O que nós queremos? Vencer! O que? Vencer! Guarulhos! Vamos lá? Vamos lá? Mas tem que levantar os braços, tá legal? Em todas, em todas. Vamos lá? Os meus alunos vão ajudar. Eniaki? Força! Eniaki? Garra! Eniaki? Disciplina! O que nós queremos? Vencer! O que? Vencer! Guarulhos! Banzai! Parabéns! Muito obrigado! Obrigado! Muito obrigado aos professores, o nosso carinho, o nosso respeito, a toda a família de Eniaki. Atletas, eu estou à disposição de vocês. Todos os dias que vocês sabem que eu estou a todos vocês. Obrigado, turma! Anotem um e-mail. Vamos lá? Na cabeça, na sessão Futuros Karate, que está na cabeça. Karate. Eniaki. Arroba. Eniaki. .com.br. Tá. Esse. Quer que fale de novo? Então vamos lá. Karate. Karate. Eniaki. Arroba. Eniaki. .com.br. Perfeito. Tá certo? Olha. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer interesse que vocês tenham no Karate, por favor, atenção. Olha lá. Dirijam a esse e-mail. Tá? Durante os dias, terça e quinta, o professor está direto aqui, das sete e meia da manhã até as nove e meia da noite, ele está aqui conosco. Tá certo? E sua equipe. E todos os dias, o professor José Marcelo está lá no centro. O professor José Marcelo está aí? O professor José Marcelo está aí? O professor José Marcelo está lá no centro esportivo nosso, né? Onde ele está bolando toda uma estrutura de aperfeiçoamento de pessoas, de atletas e tudo. Tá? Então qualquer dúvida vocês falam com ele lá também. Tá bom? Tá feito? Muito obrigado. Eu queria que vocês agradeçam a presença de vocês e que a gente, de novo, então, com uma salva de palmas muito legal, festejasse a escola que veio nos apresentar e agora para que venha. Agora em ordem, com calma. Obrigado. 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 Obrigado.